Oi, Aminja! Oi, Aminja! Oi, Aminja! Oi, Aminja! Oi! Você sabe o Aminja? É! Porque você quer que você viveu? E é devido a ligar a ligar o que você viveu? Ah, é! Ah, é! Meneja, Aminja! A Meneja, Aminja? Iê! Aminja! Oi, Aminja! Oi, Aminja! Oi, Aminja! E aí? Como você viveu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muito obrigado a vocês. E aí E aí Obrigada. Mas eu só me vi com mais para fazer. Ai, sim. Eu deixo para a casa. Sobrei, eu estou aqui com a casa mesmo. Você está vivido, eu estou aqui. Eu estou aqui com muita gente. Sim, sim. Agora eu estou fazendo tudo isso, onde eu estou fazendo tudo isso. Então eu estou falando do nosso melhor. Eu estou com certeza hoje. . . . . . . Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. ... ... ... Naomba umfate mala moja. Eu, eu, Aisha, uria gizwa nina mamako? Hua munda hoto kuna nua vitambana fazia. So, atedia wengi, nye mina wajua tabia zenu? Sasa, hicho kitu sijakipenda na wala hata siitaji. Hakuna cha msamaha, hakuna cha bomba msamaha apa. Sitaki na kwanzia huu munda, wewe na mamako, kijijini. We, samee babi. Amekosa mtoto, siyo mama. Ha? Amekosa mtoto, siyo mama. Tasa mgoja nionyeshi. Nikitoka hapa, nikuta kuna mama. Paisa. Ode. Kwa tegulichia zara huzara, wewe. Pinta mimi taua.